Sala rapaziada, beleza mano? Aqui tá falando com vocês é o Raul, certo? Iniciando aquele vídeozão pra vocês, mano. E hoje tamo aqui com mais vídeo da nossa série GTA V Vida Real, certo rapaziada? E hoje tamo aqui rapaziada de hipop, certo? Meus parceiros tamo aqui com o Golfo também. Tem uns parceiros aí comigo, Cauê. Dá um salve aí, Cauê. Salve. E tem o parceiro do Okanho, eu vim do CBR, o bichão lá, raporra. Nossa, DP não o bagulho. DP não é esse, DP não é agora. Raporra. Quando você tava preparando pra gravar, já fui pegar a chave lá e... LASK. E rapaziada, eu fiz umas mudanças na pop aí, mano, como vocês podem estar vendo, certo? Eu coloquei duas anteninhas, coloquei uns bagulho a mais nela, certo rapaziada? Só uns bagulho bobo, tá ligado? Isso aqui não saiu nem 100 real pra mim. E hoje a gente vai estar indo no rodograu ali, né, meus parceiros? Dá uns graus, tá ligado? Mandar uns pura, né, filho? Vamos que vamos gravar uns conteúdão aí pra vocês, certo rapaziada? E eu já deixei até o caderninho na placa aqui, mano, pra eu passar no sinal suave, porque meu Deus, né? Não dá não. Vamos que vamos aí, então. Tá sem cap mesmo? Oxi, eu vou sem cap. Vamos que vamos aí, vamos que vamos. Ô, Luís, tamo gravando aqui, mano, peraí. De novo. Só muta aí, só muta aí, rapidão. Tá até terminar aqui. Bora aí, Dó. Vamos aí, rapaziada. Aí, cuidado, vocês vão tomar pop a minha pop, hein, mano. Oxi, tô falando. Os caras tudo de motão, rapaziada. Só eu de pop, hein, foda. Toma. 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 Vai mandar aquele, rapaziada, ó. Toma. Sempre tem um otário pra fechar nós, né, rapaziada. Ih, cadê os caras? Tomando pop a minha pop mesmo? Ó. Ah, porra, toma. Eita, porra. Quase caiu. Cadê o doca, viado? O bicho era pra tá lá na frente já, o bicho não tá de CBR. Sumiu, mano. Oxi. Até agora. É, não sei. Onde cortou o caminho, será? Acho que ele cortou o caminho, viado. Vamos indo por aqui mesmo, que é mais rápido. É, rapaziada, pega esse. Toma. Ó. Aí. De pop nós, mano. Ô, caralho. De parou de funcionar aqui nessa... Ô. Que ódio. De pop nós, mano, meus parceiros. Tamo chegando já no rodograu, certo, rapaziada? Pra você que não sabe, rapaziada. Passa no meu Instagram lá também, certo? Que lá sai vários conteúdão. Envolvendo o canal mesmo. Toma. Toma, rapaziada. E aí, o Cauê passou direto, ó. Ixi. Esperar o bichão voltar aí. Caralho, bicho, eu passo direto, rapaziada. Ai, eu me emocionou. Pra cá, louco, me emocionou. Passei direto, velho. Pô, mas tá no mal grau, chave também? Não. Eu passei com direto, né? No mal grau, né? E o que que vocês acharam das duas anteninhas na pop, rapaziada? O bagulho ficou chave, né? Ficou parecendo um roteador, o bagulho. Ficou parecendo um roteador, viado. Ficou parecendo um wi-fi daqui de casa. Ficou esquisito, nada. Ficou da hora, rapaziada. O bagulho é como. Dava modinha aí, né? Nós lançou também. Porque eu tenho a cabeça do Mickey ali. Tô chegando já no rodograu, rapaziada. Acho que o Doca curtiu o caminho, hein, viado? Certeza, o bichão subiu. O bichão subiu do nada. Vai nem fazer a grana dessas terras, mano. Tá chegando, fala. Aí, rapaziada. Nós trombou o parceiro Doca aqui. Só que ele falou que tá moiado, mano, o rodograu. Ainda nem vai tá encostando pra lá. Tem muita polícia lá, viado? Tem, tá. Mano, tá cercado, cara. Fui bem vazio direto, mano. Você é louco? Aí, rapaziada. Então, ela vai tá encostando em outra ruinha que tem ali, certo? Eu acho que lá não tem polícia, não. Espero que não, né? Mas tem muita polícia lá, velho? Tá ok, blitz? Tá, viado. Tá cercado lá. Eu acho que ninguém entra aqui. Cara, aí é foda, hein, rapaziada. Sabe por que ele manda uns grauzinhos? Mas tá suave. Vamos tá encostando em outra rua que tem ali, meus parceiros. Horazinho. 1200 nem deve sentir aqui as pedras, viado. Então, nossa, aqui tá... Você é louco? Aqui tá foda, velho. Tipo, tá suave até. Ele é mais cravo. Ela tá tremendo tudo aqui, velho. Vemaria. Porra. Descer no neutrinho, rapaziada. Aí, encosta aqui, meus parceiros. Se a gente tem uma rua da hora. Vou pegar o retorno ali. Cola, cola. Toma, rapaziada. Vou dar o puro aqui. Ai, deu uma puladinha, hein. Vem direto, vem direto. Já foi no mecânico já, rapaziada. Dei aquela revisão no motor da Pop, certo? Que ela tava, como, toda troncha. No vídeo que eu gravei pra vocês indo trampar de manhã. Ó, o bichão. Cadê a CBR? Ih, BBR ficou lá atrás, hein, rapaziada. Toma. Toma, BBR aqui, ó. Caralho, nem vi você passando, doido. Ó, toma, rapaziada. Êêêê. Vai, doido. Toma. Ela é mó pesadona, velho. Tá acostumado com o Titã. Ela é pesada mesmo. Já tive uma dessa daí, ó. Tive aquela raio-X. Tô ligado. Nossa, doido. Porque ela é louca demais. Pode ir direto aí, ó. Toma. já vira aqui ó aqui ó ao e passou foi direto rapaziada dominado bom dia com a moto toma corte ó 1200 ta porra ae rapaziada tem essa rua aqui ó e tem uma outra ali mano tem aquela ladeirão lá vocês caem pra lá de novo oxe macho vamo puxar pra lá então passar nessa ruazinha aqui que ela é maior chave bomba rapaziada nossa aqui é relíquia essa rua é verdadeira eita porra velho você atropelou algum cara aqui nossa loucão toma isso aqui é a pura toma rapaziada nossa aqui é dominada fi nossa que moto boa mano cbr é é você é louco toma pra grau ela é boa é olha dominada um dia com a moto caralho porra ae tem uma ruazona aqui chave também ó não é pra cá não é pra cá não é aquela ali do poxa ali aham ela é chave também pra mandar usa hein toma aqui ó encosta que é chave pra mandar usa hein rapaziada segura ai ai nossa deu uma raspadinha hein toma ó ó ó ai quase olha o zerinho rapaziada vamos ver se sai ai mano nossa cai logo nos deixa aqui pera ai vamos ver se sai sai um rapaziada toma ai toma toma nossa primeiro raspão vai coçadinha aqui família pra gravar um pouco o grau dos moleque ae rapaziada se liga tirei o retrovisor da pop certo pra deixar naquele jeitão pra vocês mano o bagulho ta sem filtro também viveu viado você é louco o bagulho ta chave demais eita porra viado nossa viatura viado calma o seu calma calma vai viado vem moça rapaziada ó carai do nada me atura mano ai carai ai carai moça rapaziada agora fudeu calma o seu calma calma ai rapaziada agora fudeu mano nossa senhora vai porta vai vai mica na favela aqui rapaziada nossa 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 aqui não tem saída não rapaziada você temu não tem nenhum o bagulho sai um pouco não sabe rapaziada calma 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 vocey rapaziada rapaziada clairement salvério Veatura lá, rapaziada. Aqui tem uns bequinhos, pelo menos. Vai, 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 vai. Sai louco, rapaz. Veatura tá... Acho que tá atrás ainda, mano. Nossa senhora. Vai, pop. Sai louco, rapaziada. Ainda só dei fuga mais porque era viatura, mano. Se o cara não ia dar fuga, não. Vai. Vai, vai, vai. Acho que eu dei perdido, rapaziada. Calma, rapaziada. Oh, oh, tá passando. Passando. Passou direto, rapaziada. Vai, 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 vai. É a hora de eu pegar a moto e meter em marcha, rapaziada. Nossa, família. Sai louco. Dei mó fogona aqui agora, mano. A porra. Vai, 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 vai. Já era, rapaziada. Vem com nós. Nossa, mas tá descendo pra casa milhão agora, rapaziada. Depois desse a fuga, o bagulho foi monstro de verdade, rapaziada. Vai, pop. Vai, vai. Vai, rapaziada. Nossa, mano. Os alunos devem estar esmerando aí em casa, ó, já. Tá porra, rapaziada. Fuga de louco foi essa, mano. Nossa, cê. Minha aviatura passando barulhinho. Fum. Tá porra, rapaziada. Nossa. Ó, os moleque estão aqui em casa já, rapaz. Tá porra. Fala, velho. Aê, viado. Aê. Nossa, parceiro. Dei mó fuga da porra, viado. Confesso que eu fiquei chato, hein, mano. Ah, nossa, o BR caiu, viado. Deixa a moto cair, né? Caralho, viado, eu dei mó fuga da porra. Cês não tá nem ligado, mano. Você vim comprar onde? Parça. Ó. A viatura passou lá, certo? Entrou no rodograu. Aí, como? Eu fui diretão. O Doca tava até comigo. Você foi lá por trás, né? Nossa, viatura aí, viatura aí, viatura aí, viatura aí. Nossa. As mortas, as mortas. Você foi lá por trás, né, viado? Foi. Aí, como? Não, eu fui lá por trás, eu dei a volta e vi sentido sua casa. Eu parei aqui. Certo, aí, como? Tava eu e o Doca, certo? Não, foi direto. O Doca mudando o bagulho. Tentando achar a porra do pezinho. Não, o Kocato tá reprimindo depois dessa. Não tem pezinho, ah. Aí, como, viado? No bagulho do rodograu lá, certo? Eu e o Doca foi direto. Aí, parça. Ele virou pra um lado, eu não sei pra onde que ele virou. Aí, eu virei pro outro, tá ligado? Sentido favela. Ele virou pra direita. Ele virou pra direita? Aí, eu fui sentido favela, parça. Só viatura atrás chinelando, porque a Pop como? Não anda nada, tá ligado? Nossa, você foi na aqui de cima? É, parça. Na favela ali, ali em cima, ali, ó. Aí, certo? Já tava com uma milha, a Pop morrendo, tá ligado? Pra subir. Ah, viatura atrás, viatura atrás. Aí, eu embiquei ali, tá ligado? Sentido o rodograu. Ah. Virei ali, tá ligado? Aquela barragem. Aí, fui direto. Pá, parei a Pop, assim, no cantinho da casa. Só vi a viatura passando. Boa, peguei a moto e vim pra cá, correndo, veado. Caraca, eu vou pôr o Pop, é foda. Tá, porra, veado. Ah, mas era viatura, né, parça? Você é louco. Ah, mas você é louco. Ô, sorte a minha que tinha esse bagulho aqui na placa, ó. Mano, que boqueta, né? Se não, ia tá fudido, filho. Não, eu vou até colocar o retrovisor de volta aqui nela, né? É, parça, você já coloca. Na bolha, os cabos. Deixa eu pegar ela no fundo lá. Pega lá, pega lá. Isso é louco. Certo, rapaziada? Isso aí foi o videozão, então, mano. Espero que vocês tenham gostado aí, certo? Se inscreve no canal, já deixa aquele likezão aí, certo? Passa no meu Instagram também, Nascimento3DS lá, que quem conhece sabe. Quem participou do vídeo aí foi o Cauê, o Doca e o Luiz. Não sabe aí, rapaziada. Salve, mano. Forte, forte. Então, rapaziada, esse daí foi o videozão, certo? Passa no canal dos moleques aí, tá na descrição também. E é isso, seus loucos. Forte abraço e é nóis. Ah, agora foi. Agora foi a fuga dele.